Bom, o nosso dia internacional está um dia que nos põe extra atenção na toda a gente que tem a maldade de ir, mas também nos põe atenção na consciência para prevenir de chegar a Sinaloa. Como é que é que está aqui? É que está aqui, ainda está ficando bom, nós estamos muito contentos mirando o quanto a gente tem vindo uma informação, mostrando o quão interessante está aqui, mas eu quero mais ainda que você siga bem também. Então, eu espero que mais ainda também para a comunidade de Veneiro possa vir ao consciente de chegar a Sinaloa. Me arrepiado, agora é um processo com a Nantakana, você pode explicar isso aqui? Correto, agora é um processo com a Nantakana, você pode explicar isso aqui? Agora, agora é um processo com a Nantakana, nós temos uma informação de NIR, que é completamente o nosso ponto de treinamento, o que não sabe de NIR. Em teoria, nós explicamos o que é NIR, o que é NIR está, o que é a sua função, e o que é o que é que está indo para a maldade de NIR, mas também para prevenir de Sinaloa. Depois, nós temos um processo com a pressão, também nós temos uma informação tocante de pressão alta, pressão sobre o que é que está aqui, e também nós temos uma informação de pressão no momento aqui. Depois, nós temos uma informação de medir o suco de sangue, também tem um diabetes, o político que ocupa uma informação, um consejo, e também nós temos um suco, e depois nós temos uma pessoa com a dietista, que é uma coisa importante, que é uma informação que é uma comida saudável para a Nantakurpa. A comida como enfermero aqui na Nantakana, o que é que é NIR é importante para a Nantakurpa? Você tem um órgão pequeno de Nantakurpa, cada dia tem dois NIR, mas isso é uma função assim grande de Nantakurpa. Sim, eu acho que é uma função que é limpar a sangue, e é sacar o que é demais da Nantakurpa. Então, nós vivemos e pensamos que esse é um trabalho assim grande, mas se a sangue não vai limpar, a sangue é uma coisa que nutre o outro órgão dentro da Nantakurpa. Se você não vai limpar, você pode colocar toda a Nantakurpa, e vai sofrer consequências disso aqui. Pois, na minha opinião, a Nantakurpa é uma coisa bonita, porque o outro órgão tem um mestre de outro. Então, isso é uma coisa muito importante para manter a sangue limpa, para a sua coroa mais saudável possível.